Em algumas rodovias, a tentativa de manter o bloqueio ainda continua. O caminhoneiro José Batistella, de 70 anos, morreu em Rondônia, atingido por uma pedra lançada por manifestante perto da cidade de Vilhena. Segundo o tacógrafo do caminhão, ele estava dirigindo há apenas 3 minutos e tinha como destino o estado de Mato Grosso. Em um vídeo divulgado pela Polícia Rodoviária Federal, motoristas agradecem pela liberação da pista porque estavam sendo mantidos à força no bloqueio. Eu agradeço, vocês são os anjos de Deus, porque nós estávamos desesperados. Em Goiás, dezenas de viaturas do Exército, das Polícias Rodoviária Federal, Militar, Civil, tomaram o canteiro central e as laterais da BR-153 na região metropolitana de Goiânia. Um helicóptero vigiava tudo. O trecho estava ocupado há 10 dias por cerca de 300 caminhões. Eles ocuparam a lateral da pista, deste lado e do outro também. Com a chegada dos policiais, a maioria está indo embora sem resistir. Mas alguns reclamaram da operação. Eu tenho dois filhos para criar e eu não vou sair para me perder a minha vida ali na frente. Segundo a Polícia Rodoviária Federal de Goiás, todos os bloqueios foram desfeitos e o trânsito voltou a fluir normalmente no perímetro urbano de Goiânia.